Fica comigo esta noite e não te arrependerás Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás Fica comigo esta noite e não te arrependerás Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite e então seremos felizes Fica comigo esta noite e então seremos felizes Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite e então seremos felizes Fica comigo esta noite e então seremos felizes